Web TV Redentor, transmitindo via internet. Líderes de diversas religiões se reuniram nessa quarta-feira, 11 de junho, para debater em questões relacionadas à tolerância. Entre os assuntos abordados estavam os recentes vídeos com ofensas às religiões afro-brasileiras. O encontro, realizado no Palácio São Joaquim, foi intermediado pelo arcebispo do Rio, cardeal Dom Oraní João Tempesta. Durante a reunião, os líderes religiosos repudiaram a discriminação e ressaltaram que o Estado laico não é ateu, mas um Estado onde é possível professar todas as religiões. A arquidiocese tem já um trabalho muito antigo com relação ao encontro interreligioso, para várias ocasiões e agora, nesse episódio que surgiu com relação a essa questão de decisão judiciária, de que ele definiu o que é religião, eu creio que suscita muitas ideias de intolerância religiosa, de não respeito às religiões. Eu acho que esse encontro foi muito importante para dizer que há uma diversidade de crenças, mas a busca do transcendente, a busca de fazer o bem também através da crença religiosa é muito importante e deve ser respeitado. É um debate que nós queremos fazer, sério, sobre o de respeito à perseguição e ódio. Não tem a ver com liberdade de expressão. Liberdade de expressão, nós não estaríamos aqui falando hoje, né? Nós somos favoráveis, não queremos que nada seja liberdade de expressão. Mas outra coisa é disseminar o ódio e a perseguição. Então, acho que nesse momento, o apoio da Igreja Católica, como desses outros segmentos, vai ser importante para todos nós, vai ganhar a sociedade brasileira. Não podemos deixar de estar junto às religiões de matriz africana, que estão sendo atacadas diretamente. O Estado é laico e está garantido da Constituição o direito de todos terem a sua religião. A Igreja Católica sempre trabalhou em favor da tolerância religiosa, pregando o amor e a fraternidade, através da Comissão Arquidiocesana de Diálogo Interreligioso. Como sempre nos pede o cardeal, o Donor Anitta Empesta, diálogo, encontro e respeito. Isso é o que nós queremos com todas as religiões, que a Igreja Católica possa ser protagonista dessa ponte que se faz entre as demais religiões. A Igreja Católica nunca quer erguer muros, construir pontes, diálogo, fraternidade. Temos muito mais em comum do que nos separa. Temos muitas ações que podemos fazer em prol dos mais necessitados, dos mais pobres, dos injustiçados, em prol de uma democracia sadia. Então, tudo isso nós podemos realizar juntos.